A decisão é do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. No habeas corpus, a defesa do capitão da Polícia Militar da Bahia alegou demora no julgamento de outro habeas corpus, ajuizado no Tribunal de Justiça Estadual em agosto de 2018 e que ainda não foi apreciado. A advogada sustentou também que o pedido de prisão preventiva é genérico e não justifica a necessidade de prisão. O capitão está preso desde setembro de 2017, acusado de matar um jovem e deixar outro paraplégico. O crime ocorreu em Salvador e, de acordo com o Ministério Público, o PM atirou nos dois para se vingar de um assalto cometido contra sua companheira. O ministro João Otávio de Noronha indeferiu o pedido e ressaltou a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal que impede o tribunal de conhecer habeas corpus sem antes ter havido julgamento de mérito na instância anterior onde foi impetrado. De acordo com o presidente da corte, o afastamento da súmula só é possível excepcionalmente a fim de suspender flagrante constrangimento ilegal, o que não foi o caso.